Dama reclama que eu tô Sem tempo pra ela Mas fecha a boca quando eu lhe mando A mesada Quer fazer amor? Eu quero fazer grana Make money Tô na estrada com a benção de um gana Não sei o que pedir Com um boom no meu papá Mesmo com a crise ou a fome Tenho algo papapá O Cota deu-me bases para um gajo Faturar, agora eu sou Bully, make money, work Never stop, meu negocio só posso Sustento os meus vícios, some time tira a fêmea dos picos Quando eu digo que eu sou bom, se não é rico Ajudo a Cota com as contas no cupico, nigga Comeu, comeu, com um boom Paguei todas as minhas mixtapes Home studio, tire a carta Falta o bolter, step by step Que Deus, que Deus me dê saúde Porque o resto eu corro atrás Morrer pobre não tá nos planos Devido ao esforço que um gajo faz Luck, live, live like a boss Só dois critérios, eu sou rico ou a morte Atrás do guito com Cassino MOF Não tem pra push, quero show meu poucos Galif, live like a boss Atrás do guito com um casino mofo Galif, live like a boss Galif, live like a boss Atrás do guito com um casino mofo Pra mim não tem graça fica rico, é assim quando é novo Tempo é dinheiro, aprendi isso, desde muito novo Meu rolê é barato, mas o tempo custa muito caro Olha só pros gastos, olha as babes que comigo passam Querem chamar o boss, putos locos dizem sobre tos Querem partir o braço, só com um só panko Não pago, não gasto sem arrasto Like a boss, like a boss, reflita enquanto Eu já ninguém me engana, mundo gira em volta de grana Tô no buff, quem lata relaxa com os tropas a falar de grana Sonho, objetivos e metas, corremos atrás de vida Boa tipo atleta e vizinhas, todas querem tirar Pô com o rapero que virou pastor belga Like a boss, tana, reflita enquanto Em vez de tens bonito, tiro, fica uma satana Conta, me divirta ou conta, que és tu com anedotas Quero mergulhar minha vida em mar de contas Angar a finança, gastar sem fazer poupança Viagens até na larga, tudo só por diversão Viver sem preocupação, top, top, top Deixar todos os meus heróis em estado de choque Vem, compra o bivac, empregadas e mordão Quero bioli novo e soft, top Como ver com o tempo, dip, 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 dip Logo na beija, ser rico ou a morte? Dois critérios que eu prezo, minha conta é um gênio Realiza desejo Ha, ha Vai, ha God, live, live like a boss God, live, live like a boss Só dois critérios, ou ser rico ou a morte Atrás do guito com o casino mode God, live, live like a boss No tempo pra puxar e quero enxer o meu bolso God, live, live like a boss Atrás do guito com o casino mode God, live, live like a boss God, live, live like a boss God, live like a boss Todo c*** independente que sustenta os seus vícios Traça planos e projetos grandiosos Pra um futuro, o Rizão é um boss Todo m**** que acorda cedo Vai à luta, atrás da paca Pra pôr comida na mesa E sustentar sua família É um boss Mano, tu trabalhas de 1 a 31 Não é errado tirar um coche da tua guita E festejar com as tuas n****s Like a boss Por isso, tira mesmo um coche da tua guita Partilha com toda tua família Tu és um boss Um boss Amity, Amity Sejam bem-vindos Como é que vocês estão? Obrigado Música super, super, super Obrigado Sem tração com a plateia Foi Aquele segredo, meu Tempero para a vossa performance Parabéns mesmo Obrigado, obrigado Quem só faz ao vivo e nós fizemos sem medo Com certeza É na normalidade Não, não Debalho com vocês, são artistas Olha, quero saber como é que anda a vossa carreira Olha, a carreira está caminhada Bem Começamos a divulgar a nossa mix-tap Porque saiu já há um tempinho E aí estamos a divulgar Pé de caga do Mastair Vai chegar lá, né? Sim Mas E algumas participações tem? É bem, isso é a nossa mix-tap Make money A princípio não tem participações, né? De cantores Ok Mas teve produção de vários produtores que me deram suporte Por exemplo, o pai seguiu o produtor Teve também a produção do Niro Lubeit Niro E agora o rala com o Niro Lubeit Rala com o WhatsApp Trabalhou, trabalhou Exatamente Olha, deixem o contrato divulgar, ou seja Sei que um de vocês vai participar da vossa temática, não é? Já todos convidados Ah, ah, que bom, que bom, obrigado Agora vocês vão decidir quem é de vocês Vamos escolher sempre Mas não é para lutar Não, não Porque a separação do grupo começa assim Quem vai para a oportunidade? Não, não, não Mas deixa eu dizer que a pessoa que vai para esse lado Dá a representar o grupo Certo, certo, certo Então não pode ter aquele rancor, nem veja Não, não, não Se pudessem apoiosos aqui Não, sem problema Mas convido, pronto Vamos representar Pronto, deixa em contato que o público é a vossa agenda Sim, para quem quer trabalhar com os make money Bom, ainda tem que saber a gente tem um 938-58-9842 Podem seguir a página da dupla no Facebook, Instagram, na Dixie Adrati Tem toda a informação lá Make money time Exatamente, mas só para dizer que eu estava a brincar Não, sem problema Era só para testar a vossa capacidade É, mas nós só para testar tudo Exatamente, obrigado pela vossa presença Até a próxima vez Mas, agora, sem brincar Podem só o vosso microfone Será um prazer dar o meu microfone Exatamente Mas, antes de passar a criação Dá um rala com o Moco 2SB Da Eminente Gang Que lança o No Money, No Deal No Domingo Pipa baixo No puto da Viver Exatamente É nós Receba um carinho da Né Plateia E até a próxima, tá bem?